Olá pessoal, agora depois que a gente instalou o MATLAB, com a finalidade de usar o CoastSnap, eu quero mostrar aqui como a gente faz os ajustes iniciais para o processamento de imagens, para a gente ajustar o MATLAB e os códigos do CoastSnap nele. Bom, em primeiro lugar eu estou aqui com o MATLAB aberto, mas a gente vai esperar um pouquinho para usá-lo. Quero chamar atenção para a pasta que ele criou aqui em meus documentos, chamada MATLAB. Dentro dessa pasta eu criei uma subpasta chamada CoastSnap, e lá dentro eu tenho mais duas subpastas. Uma chamada CoastSnap Users Workshop, que é aquele arquivo de treinamento enviado pelo Mitch Harley, treinamento que aconteceu em 2020. Tem lá umas apresentações em PowerPoint, que são bem interessantes desse webinário. aqui, tem a 1, a 2, essa é a parte 1 da 1, essa é a 1 parte 2, e tem essa 1 parte 3 aqui, que está bastante direcionada para essa parte do processamento. Então ele ensina aqui um pouco a usar o código. Eu acho que esse é um material de suporte fundamental para a gente conseguir iniciar os trabalhos. Mas eu vou mostrar aqui o que eu aprendi até agora com isso. Bom, a primeira coisa de todas é que nesse material que o Harley enviou, tem esse aqui, ó, CoastSnap Starter Kit. Aqui a gente pode abrir e vai ter essa pasta aqui chamada CoastSnap, né? Eu já peguei essa pasta, eu já baixei ela aqui, né? E coloquei ela fora dessa daqui User Workshop. Depois eu vou dizer por quê, tá? Então o ideal é vocês descomprimirem ela aqui dentro, depois vocês recortam e colam ela para ficar aqui nesse caminho, ó. Matlab, CoastSnap e essa pasta CoastSnap, que é a pasta que eu acabei de descomprimir, tá? Bom, ela está subdividida em cinco subpastas. A primeira é a Code, que é o código, o database, que é a base de dados, as imagens, a linha de costa e os dados de maré, né? Vamos trabalhar primeiro com essa parte aqui chamada Code, que é a parte mais importante. Uma das partes mais importantes. Dentro dessa subpasta só vai ter o arquivo chamado Layami, tá? Vamos abrir ele aqui. Então a primeira coisa é a seguinte. O código mais recente do CoastSnap está localizado aqui nessa página do GitHub, que é uma página normalmente utilizada, uma plataforma utilizada por desenvolvedores de software, né? Então eu vou copiar o caminho, tá? Vou colar aqui no navegador. E aqui a gente vai ter todos esses arquivos, tá? Não precisa baixar um por um, também tem informações importantes aqui embaixo. Esse demo aqui é bem importante, mas a gente não vai precisar usar nesse momento, tá? O que eu vou fazer aqui é simples. Code, download o zip. Ele pergunta se eu permito e tal. Bom, eu vou abrir aqui. Ele criou esse arquivo chamado CoastSnap toolboxmaster2. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou copiar tudo, dar um Ctrl A, selecionar tudo, copiar e voltar lá naquela minha página, aqui na pasta CoastSnap, e colar aqui dentro de code. Paste. Ótimo. A primeira parte feita. Vou voltar naquele arquivo Leia-me. Cadê ele daqui? Read me. Bom, a gente faz o download. Esses aqui são aqueles pacotes do MATLAB que a gente instalou lá no vídeo anterior, né? Image Processing, Mapping Toolbox, Statistic Toolbox. E a gente também tem que fazer o download do Shoreline Mapping Toolbox, do código do Shoreline Mapping Toolbox e colocar dentro daquela mesma pasta code. E esses arquivos estão localizados aqui também em outra página do GitHub. Ctrl C. Volto lá no GitHub. Navegador. Colo essa outra pasta. Então tá aqui, ó. Shoreline Mapping Toolbox. Mesma coisa. Vou fazer o download do arquivo zip. Ver se ele fez. Fez. Vou abrir. E vou pegar esses arquivos aqui. Copiar ou recortar. E voltar lá na minha pasta. Colar snap. Code. E colar também. Pergunta se quer recolocar. Sim. Replace. Tudo certo. Bom. Com isso aqui, a gente já começa a estar pronto para trabalhar lá no... Matlab. Ok? Então tá. Vamos voltar lá para o Matlab. Aqui o Matlab tem essa interface, tá? Básica. Tem aqui um navegador de pastas. Isso aqui é importante. Então a primeira coisa que eu vou fazer é achar a minha pasta aqui. Né? Então vai tá aí no seu caso. Depende de onde você salvou a pasta CodeSnap. Mas no meu tá aqui, ó. Eduardo Bulhões. Documents. Matlab. Aí tem essa pasta CodeSnap. Dentro dela eu tenho aquelas subpastas. CodeSnap Users Workshop. Que não é essa. E essa aqui que é a pasta importante. Tá? Assim que eu colocar e clicar nela. Aqui em cima eu tenho o que a gente chama de caminho, olha. Eu posso clicar aqui que ele cria exatamente qual é o caminho. E eu vou dizer que isso é importante e já vou dizer para vocês por quê. Bom. Dentro das instruções dessa pasta Code aqui que eu acabei de colar todos aqueles arquivos. Tem um arquivo chamado leia.me ou readme.md. E esse .md ele abre aqui dentro do Matlab. Vamos abrir essa pasta. Abrir esse arquivo. Desculpa. Clicando duas vezes. Então ele abre aqui no editor informações úteis para a gente. Né? Então essa caixa de ferramentas foi criada pelo professor Mitchell Harley. E a gente já fez o download do kit. Os arquivos de Matlab a gente já fez download também. E aí o passo 3 ele fala para a gente atualizar os dois arquivos para para ficar aderente ao nosso setup local, né? Do nosso computador. Então ele está falando desses dois arquivos aqui. CSP Set Paths e CSP Load Paths. Tá? Isso aqui é bem importante. Onde estão esses arquivos? Bom. Aqui na pasta Code a gente já vai vê-los aqui ó. O primeiro é o CSP Set Paths.m. Que é esse aqui. Vamos clicar duas vezes nele. Ele abre aqui uma nova aba. Tá? Então ele está dizendo para a gente, naquelas instituições do Readme, ele diz para a gente ajustar esses dois arquivos para o nosso caminho. Ué, mas que caminho é esse? Esse daqui ó. Cliquei duas vezes em Code. Lá em cima ele deu o caminho inteiro. Aí eu clico duas vezes, né? Ele seleciona o caminho. Eu vou copiar. Copy. E vou colar aqui ó. Apagando o que está lá, né? Então eu vou colocar o caminho para os arquivos do código do Coursesnap. Colei lá, tá? Lembre-se que tem que ir até a pasta code. E tem que manter aqui as aspas, né? Nem sei o nome disso, mas eu acho que é aspas simples. Tá bom. Para eu ver que funcionou, eu posso dar aqui o run, tá? Porque ele vai rodar esse código. Deu o run. Aqui embaixo não apareceu nenhuma mensagem de erro, nem nada. Estamos prontos para seguir. O próximo arquivo do Readme, né? Que ele diz para a gente atualizar. É esse aqui, CSP Load Paths. Então eu vou procurar ele aqui na raiz. CSP Load Paths. Cliquei duas vezes. Ele abre aqui ó. E aí, como eu já tinha copiado, né? Eu vou colar no que eles chamam de Base Paths. Que é o caminho útil para achar os arquivos do programa no meu computador. Aqui. Ctrl V. E aqui embaixo também. Ctrl V. Então é dentro desse Base Path. Aqui ó. Que a gente atualizou o caminho. Que ele vai encontrar todos os outros arquivos. Dentro do Code ele vai achar. É. Ah não, desculpa. Eu tenho que tirar. Daqui eu tenho que tirar o Code. Deixa só Code Snap. Aqui dentro. Aqui no Set Paths. Também. Sem o Code. Dentro dessa pasta. Você está dizendo para o programa. Aqui dentro desse caminho. Aqui você vai achar as pastas. Database. Que é essa aqui. Images. Que é essa aqui. Shorelines. Que é essa aqui. E Tide Data. Ou Tide Data. Que é essa aqui. E o Transact Files. Eu ainda não sei porque que está aqui. Mas. Vamos ver o que que acontece. Tá. Então para eu ver que não deu nenhum erro. Vou botar o Run. Também ó. Achou aqui todos os caminhos. Tá. Se tem nenhuma mensagem de erro aqui abaixo. Bom. Essa é a primeira etapa. E é o que o arquivo do Readme. Diz para a gente fazer inicialmente. Depois ele diz que. Bom. Isso é tudo para você estar ok para rodar. Então ele pede depois para a gente ver o arquivo demo. E eu vou gravar um outro vídeo a partir daqui. Então espero que vocês tenham entendido. Que tenham gostado. Qualquer dúvida. Fale comigo. Um grande abraço. Até logo. Tchau. 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 Tchau.